Assim como a vida, a artrite reumatóide já tem altos e baixos. A atividade da sua artrite pode entrar em crise, sim, de tempos em tempos, com as articulações mais inchadas e doloridas. O uso excessivo de uma articulação inflamada, inchada, quente e dolorida pode, sim, agravar a sua artrite e aumentar os danos na articulação. É importante entender o seu corpo e a condição das suas articulações para que você possa ajustar a sua rotina de exercícios adequadamente. Uma dica importante para se exercitar durante as crises de artrite é procurar usar gelo antes e depois do exercício. Mantenha uma rotina de exercícios diários excitando-se mais sem sentir dor. Se os seus exercícios de fortalecimento causarem dor, diminua a intensidade e as repetições. Se a dor persistir, remova o exercício do seu programa. Fale com o seu médico sobre qual é o melhor exercício de fortalecimento que você pode executar durante uma crise. Alguns exercícios de fortalecimento causam menos estresse nas articulações e pode ser mais apropriado aí para quando as suas articulações estiverem inflamadas. Não alongue demais uma articulação inflamada. Durante uma crise de artrite, o inchaço das articulações, Então, já estão fazendo com que os seus tendões, ligamentos e cartilagem se alonguem. Exercício de alongamento pode fazer com que essas estruturas alonguem demais, causando sim um afrouxamento de lesões nas articulações. Escolha exercícios aeróbicos de baixo impacto. Uma natação, uma caminhada, podem ser substituídas sim, tá? Mas, óbvio, deixe que seja uma caminhada leve quando você possui uma dor no quadril, no joelho ou no tornozelho. Ajustar exercícios como, por exemplo, aumentar a altura do assento de uma bicicleta ou usar uma bengala quando caminhar vai reduzir o estresse no quadril e no joelho. Evite atividades como pular, girar ou paradas brutas. Atividades que devem ser evitadas incluem aquela corrida, esporte de raquete, esporte de contato, entre outros. Exercícios na água, como a hidroginática, pode ajudar muito a reduzir esse estresse nas articulações, que acabam suportando o nosso peso, como o joelho. Então, ao entrar na água, até o nível do pescoço, as suas articulações aí passam a ter um suporte de apenas 25% do seu peso. Se os seus punhos, mãos, cinturas ou ombros estão doloridos, tente caminhar ao invés de nadar. Proteja suas articulações com órtices ou talas. O terapeuta ocupacional e fisioterapeuta especialista, eles são os profissionais mais indicados para ajudá-los aí. Mantenha a calma para superar essa fase de crise. Assim que a crise passar, você volta gradualmente à sua rotina normal de exercícios. Retorne seus exercícios em níveis inferior ao que você estava fazendo, com menor intensidade e menos repetições. Tenho certeza que isso vai ajudar sim. Eu tenho passado por uma crise muito forte. O meu médico achou melhor que eu parasse com os exercícios por enquanto. Mas óbvio, cada caso é um caso. Não é verdade? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos ao canal Artrite Rheumatóide Muito Além das Juntas. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, comente, compartilhe. Gente, isso ajuda muito o seu like, o seu comentário e compartilhar. Se inscreva aqui no Artrite. Tem vídeo todo dia onde eu falo de doenças dos ossos, doenças reumáticas, doenças autoimunes e entre outras. Tá bom? Lembrando que a gente tem também um grupo de apoio no WhatsApp e outras redes sociais. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Olha, todo final do vídeo eu leio os comentários. Lembrando que eu leio todos os comentários de vocês. Eu deixo um coraçãozinho pra você saber que eu li o seu comentário. Na maioria das vezes eu até consigo responder dependendo, né? Minhas mãos não estão muito doloridas. Vamos ler mais comentários, então? Vamos lá. Olha, vou mandar um grande abraço pro meu amigo José Luiz, que ele deu aqui um tchauzinho aqui no vídeo Artrite, que médico procurar. Um abraço, meu amigo José Luiz. Como que você tá? Espero que você esteja bem, tá? Vamos ver aqui outro comentário. No vídeo Infliximab, um grande abraço pro Fernando Mascarenha Pérez Pérez, que ele falou, olha, dia 13 de janeiro ele vai fazer a primeira infusão. Boa sorte, vai dar tudo certo, tá, Fernando? Você comenta como que foi, tá? Um abraço pra você. Vamos ler aqui. No vídeo, espondilite anquilosante e o exame HLA-B27. Um beijo pra Vitória Ferreira. Um beijo, Vitória. Ela falou, obrigada, Renata. Solicitei esse vídeo alguns meses atrás. Foi muito útil. Tenho o diagnóstico dessa doença e estou muito assustada. Vai dar tudo certo, tá, Vicky? Gente, muita gente pede vários tipos de vídeo pra fazer. Eu vou fazendo aos pouquinhos, tá bom? Mas continue dando dica de vídeo. O que você quer saber aqui no canal. Que daí eu vou fazendo, óbvio, gradativamente. Porque, assim, eu vou fazendo as pesquisas. Eu vou dando uma conferida com o meu médico. Então, pra poder montar um vídeo correto pra você. Com todas as informações certinhas, tá? A Vitória, eu queria saber a respeito, né? Da espondilite anquilosante, do exame HLA-B27. E fico feliz de ter ajudado. Então, gente, continue comentando sobre qual vídeo você quer ver aqui. Sobre qual medicamento. Sobre qual tratamento. Que eu faço com muito carinho. Tá bom? Um beijo também pra minha querida amiga Ivone Sampaio. André, beijo, Ivone. Como que você tá? Ela falou, ó... A cada vídeo eu aprendo mais com o convívio da artrite. Não, perdão. A cada vídeo eu aprendo mais. Convivo com artrite há 24 anos. E sempre me sofrendo com essas doenças que nos agridem tanto. Verdade, Ivone. Eu tenho artrite há 20 anos. E não é fácil, né? É tão complicado a gente lidar com ela, né? A gente sempre se surpreende com cada informação nova que aparece em relação a ela. E a gente procura se adaptar de alguma maneira. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque, como eu sempre falo, a minha dor não é maior que a sua. A sua não é maior que a do próximo. Então, a gente se une. A gente dá um apoio pra cada um. Porque a gente... Cada um reage de uma maneira, né? Tem pessoas que acabam entrando em depressão por conta da dor. Por conta da deformação. E não... Por conta de não saber lidar com a doença em si, né? Eu já passei por altos e baixos em relação a ela. Mas eu sempre falo aqui no canal. Eu sempre falo nas redes sociais do artrite. Que a artrite hematóide, ela pode me derrubar. Mas ela nunca me vence. Não é verdade, Ivone? Um beijo pra você, meu amor. Deus abençoe a você. Um grande abraço pro meu amigo José Luiz também. Que ele falou que ele tem artrite há cinco anos. Força aí, meu amigo. Pra minha querida Edna Moraes. Que ela falou que ela tem artrite há três anos. Um beijo no seu coração. A Edna também tá lá no grupo do WhatsApp. Lá no grupo de apoio. Um beijo pra todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos meus inscritos queridos. Que estão sempre aqui, dando aquela força. Pros meus seguidores, sejam do Instagram, do Facebook. E dos membros também lá do grupo de apoio do WhatsApp. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Abençoe a sua família, o seu lar. Sempre com muita força, com muita luta. E acima de tudo, com muita fé. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.